E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. KJ, man. Nesse calvo não ganhaste. Vamos lá, clã. Pick, pick, cupom CALVO, 30% de bônus, R$ 150, vai virar R$ 195, bora. Vamos na Luxury Knife Mini, toma. Mano, como a gente está com o tempo meio curto, vai tudo no modo rápido. Se tiver que ser chorinho, será. Toma, Carambite e Blue Steel, my friend. É Carambite, é Carambite. 1 e 52, nós depositou R$ 150. Já pegamos R$ 772 e nem gastamos o bônus ainda. Nem gastamos o bônus. Pode escolher aí, ô... Caralho, joguei o PC para o alto, cê é louco. Puta que pariu, fiquei maluco. Saulo, eu quero uma faca que fique fácil para virar Pix. Meu filho vem em dois meses. Faquinha fácil para virar Pix. Butterfly. Ó, na verdade, cê tem aqui algumas boas escolhas. Butterfly, Bayoneta Doppler. Butterfly, Bayoneta Doppler, eu acho que são as mais fáceis de vender. As duas, Carambite, Freehand, é mais ou menos. Eu acho que Butterfly, Butterfly ou Bayoneta Doppler. Você pode escolher qualquer uma das duas. Pode ser a Bayoneta então, Bayoneta, toma. Bayoneta Doppler para o inscrito, irmão. E sabe quanto que eu depositei para ele? 150 dólares. Nós já ganhou uma Bayoneta de 763 dólares. E ainda tem 174 de saldo. Galeano! Toma, Galeano! Uma! Galeano não, né? Gali? Uma caixa! Uma! Uma caixa veio uma talon. Irmão, agora eu não quero nem saber de nada. A gente já está de Bayoneta na conta dele. Ah, Saulo garante My Profit. Ele já está feliz com o Profit dele. Agora é Saulo Minim de maluco até o final. É o quê? Então tome, irmão. Guys, já ganhamos duas facas. Uma Bayoneta Doppler, uma Shadow Freehand. A gente nem gastou o bônus. Que que é isso, My Friend? Dois. Vou abrir só mais dez. Show. E, guys, agora é o seguinte. A gente já está num Profit monstruoso. Agora a gente vai para tentar fazer história. E a gente vai abrir a Invisible aqui na conta do Cateman. Que fé. Ai, meu Deus do céu. Não baita a Gangneer também, não. O Cateman está feliz do mesmo jeito. Agora, se vier, estouramos. Essa caixa custa 22 dólares. Tem 2% de chance só de dar bom. Porém, é 2% de chance de dar bom nesses bagulhos absurdos. Qualquer coisinha, nós estamos felizes para caralho. Mano, nós temos mais duas tentativas. Vou abrir as duas de uma vez. Meu Deus do céu. Aqui eu achei que ia. Não veio, não veio. Gastamos. Torramos 100 dólares mesmo. Torramos 100 dólares. Depois desse Profit, é gorjeta para o César Cigonete. Toma um cafezinho aí, deve. Ah, beitou. Mano, e ainda tem as caixas grátis. Mano, depositamos 150 dólares. E agora a gente vai ver quanto que a gente forrou aqui na conta do Cateman. Mano, eu acho que nós forrou mais de 5 mil. Eu acho que nós forrou mais de 5 mil o valor Steam, velho. Eu acho. Mas, ô, Cateman, você falou que jogou o PC para o alto. Vai com calma. Se quebrar o PC, vai ter que vender a porra toda. Tá lá, guys. A baioneta veio phase 1, stat track, 5.200 reais. Só a baioneta já pagou 5 mil que eu achava aqui. E a Shadow mais 665. 5.892. 1.114 dólares. Com um depósito de 150. Antes de finalizar o vídeo, só vamos dar uma olhada na baioneta lá dentro do jogo. Nossa senhora. Nossa senhora. CSGO.net, cupom calvo. Essa baioneta de 5 mil reais veio em uma caixa de 1 dólar na conta do inscrito. Paulo, troca o fundo. Olha isso. Float, 0.06. Fé, Saulo. Fézinha. Tô feliz demais. Estou no norte, caralho. Beitou a Prins. Tá safe. Tô satisfeito demais. Saulinho, muito obrigado. KKK. Vou quebrar, não. É nóis. Meu link do CSGO.net, cupom calvo. Mais um inscrito saiu. Estouradaço. Chama. É, Profit. É muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. Assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui para vocês verem. Mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Agora é o seguinte. O Empilhadeira mandou para nós R$ 1.800 em caixa. E o pagamento por essas caixas deve ser um depósito no CSGO.net. Ele vai entrar aqui no Discord e ele quer que a gente busque um M4 Blue Fósforo para ele. Podia pagar rapidinho para nós ir atrás de outra coisa, velho. Primeiro a gente pede só para pagar. Mas se você quer pedir mais algo, melhor ainda. Antes do bônus, Saulo? Antes do bônus. Antes do bônus é o Dream. É a América. Ah, eu tenho Dream. Antes do bônus.